E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo do ADAC Warthog no nossa sequência de vídeo simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Hoje eu vou colocar um vídeo onde você vai interagir com o pessoal de solo, deixa eu entrar lá dentro da aeronave. Quando você tem de armar a aeronave a frio, você dá uma partida, você está se comunicando com o pessoal de terra e tem de armar a aeronave. Por isso, sem muitas delongas, vamos dar um zoom aqui no nosso painel esquerdo. Lá atrás temos o painel do intercom. Nessa posição aqui do painel, essa chave aqui, nessa posição você usa os rádio interno, ou seja, nossa senhora, pera aí pessoal, o tracking está me passando vergonha aqui. Nessa posição aqui, é o seu uso para se comunicar com o seu rádio. Normal, no caso ali, o rádio que nós estamos em terra, vamos usar o rádio da base. VHF. E aqui na letra INT, que é o que nos interessa, você vai se comunicar com o pessoal de terra. VHF com o pessoal da base e INT com o pessoal de terra. Vamos colocar rapidinho aqui, com o nosso vídeo tem de ser corto. Com seus controles adequados de rádio aí. Olha lá, intercom. Deixa eu colocar no preto aqui para ficar visível. Intercom. Intercom. Então, F8, né? Vamos colocar, vamos pedir para conectar a energia, né? No O2, F1. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Beleza, temos energia elétrica. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza, algumas coisas não vão funcionar, mas a energia está de boa. Na base aqui, estamos no Senac Coqui. A frequência aqui é 1, 3, 2. Vamos voltar lá. VHF, para você se comunicar com o pessoal da torre, né? VHF AM. F5, F1, F3 para dar partida. Como se estivesse dando na partida? Desculpa aí, senhores. O rádio tem de estar na configuração transmitir e receber. TR. Desculpa aí. Desculpa aí. É bom que vocês aprendeu, né? O cara deu o balbeiro ali. Hehehe. F1, F3. Agora está certo. F1, F1, F1. Request startup. Beleza. Você tem autorização para dar partida, só que nós não vamos dar partida. Isso aqui é só uma demonstração. Vamos colocar o rádio em INT, INT e vamos comunicar com o pessoal de terra. Bom, já temos energia. Vamos pedir para colocar um armamento. Coisinha simplesinha, pessoal. Bem rapidinho. F1, passei no menu. F8. Armamento é o F1. Aí, abra essa janelinha aqui, ó. Você pode pegar algum play out já configurado ou alguma coisa que você salvou aqui. No meu aqui, eu salvei isso, ó. Beleza? Só para andar rapidinho aqui, pessoal. E aqui você pode colocar flare, share, combustível, o tipo de munição do canhão. Vamos colocar esse que eu já deixei salvo aqui para andar mais rápido. Vamos dar OK aqui e vamos lá para fora para dar uma olhada. Request rearm. Copy. Vamos ver ele rearmar aqui bem rapidinho. Para os vídeos ser bem curtinho, pessoal. Isso aqui é uma coisinha simples. Quem voa em multiplayer e tem que fazer mais de uma missão deve saber disso aqui de salteado. é lógico que em uma situação real isso aqui leva alguns minutos a mais, né? Se você dá uma olhada lá. Aí, carregou uma arma ali. Se você dá uma olhada no meu canal, você vai ver o pessoal rearmando na realidade, né? Olha lá as duas bombas, o sensor. Rearming complete. O sensor de contramedidas, 2.000 iM. Simples, né, pessoal? Vamos zerar o nosso relógio aqui e vamos ver quanto tempo ele gasta para colocar o combustível. Vamos de novo. Intercom, F8. Para não demorar muito, vamos colocar só... Vamos colocar 50%. Só para ter uma ideia de quanto tempo ele gasta para colocar 50% de combustível. E vamos ficar de olho lá no relógio. Opa! 48... 50%. Bora lá! Assim que a bomba começar a fazer o barulho... Assim que a bomba começar a fazer barulho que começou. Espera aí. Vamos sincronizar. Valendo! Vamos ver quanto tempo ele gasta para colocar 50% de combustível. Tem uma coisa que eu não sabia também. Vamos ver quanto tempo. É lógico que isso na vida real é tudo programado, né? A aeronave... No caso aqui, pessoal, é como se você está dando... É como se você estivesse dando partida a frio, né? Você entrou dentro da aeronave... Olha, coloca combustível aí. Olha, coloca armamento. Se bem que a coisa não é bem assim, não. No mundo real, isso aqui é tudo programado. Como eu disse, dá uma olhada lá no meu canal. Você vai ver alguns vídeos reais sobre esses processos, né? Nosso vídeo tem que ter no máximo 10 minutos, pessoal. Vamos ver quanto tempo ele gasta aqui para carregar 50%. Estamos fazendo o vídeo, é, hoje, com o pessoal de terra. Colocando armamento, combustível, se comunicando com eles. Ah, nessa posição aqui, daria para ver. Pera, deixa eu dar uma esticada aqui. Não dá. Ah, nessa aqui dá para ver. Beleza, vamos continuar aqui. Ah, já foi 1 minuto e 20. Estamos colocando 50% de combustível. Vamos ver quanto tempo ele gasta para fazer isso. 1 minuto e 30. Esse som é das bombas externas ali, do nosso rapazinho ali, né? Caminhão de combustível. Se esses caras trabalhassem na Fórmula, eu já tinha perdido o emprego, né? 2 minuto. Vamos ver quanto tempo ele gasta para colocar 50% de combustível. Ah lá, 2 minuto e 5, vamos dizer assim, né? 2 minuto e 5 para colocar 50% de combustível. Bom, deu para pegar aí, pessoal? Então, usamos o Intercon. Pera aí, deixa eu dar uma esticada ali. Usamos o Intercon na posição INT para se comunicar com o pessoal de terra. E VHF para se comunicar com o pessoal da torre, né? E INT para se comunicar com o pessoal de terra. Valeu, pessoal! Vídeozinho simples, né? O próximo vídeo eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que você esteja voltando de combate e tem de rearmar. Há um processo onde você tem de configurar o armamento de novo. Por isso, aguardo o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!